Olha os playboy aqui, tudo trabalhando Olha Olha Tem alguém ai dentro? Tem uma caixa lá E esse molete com o negócio Olha a capa disso Olha a outra capa do boidinho Alô Obaia Vira o que ai Pega o carro do patrão Luz de alerta Luz de alerta Vamos lá para atravessar a esquina Parem Tchau Tchau Tchau